Oi, Renato aqui, eu vou falar de alguns exercícios pra vocês aí, do pessoal que treina Jiu-Jitsu ou do Judo, que já treina, como posso dizer, o horário da noite, já treina duas vezes e tá querendo fazer um exercício físico aí de complementação. Esse exercício físico que eu vou mostrar também pode servir pra uma pessoa que tá querendo perder peso, perder gordura corporal e não tem muito tempo, só que eu vou mostrar aqui agora é um exercício de um workout, uma rotina. Certo? Então vamos começar com o aquecimento. O aquecimento vai ser 30, se você tiver uma corda, 30 pulando corda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai fazer até 30, se você não tem a corda, finge que tem. Faz o falso pulo de corda, certo? Se não quer fazer o falso pulo, corre não. Certo? Faz polichinelo, certo? Faz joelho pra cima, certo? Você vai fazer todos esses exercícios se não tiver a corda. Depois, fez os 30 da corda, 20 pulo de chinelo. Vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, vai até vinte. Depois que fizer vinte, vai fazer esse exercício aqui que chama escalada da montanha. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai fazer dez. Depois você vai fazer a prancha, certo? Aqui eles chamam de plank. Vai fazer a plancha e você vai contar 30. Um, dois, três, quatro. Contou 30, uma média de 30 segundos, logicamente. Depois que contou 30, você vai fazer isso três vezes e esse é o seu aquecimento, certo? Aquecimento volta lá, 30 na corda, com a 30 corredo, ok? Corda, fingindo que tem corda. Isso você pode fazer num espaço bem pequeno, não precisa ser muito grande. Pode fazer na sala aí da sua casa, certo? Fez, depois polichinelo, volta pra escalada, depois 30 prancha. Vai fazer isso por três rounds, certo? Depois que fizer três rounds, vai descansar um pouquinho, bebe uma água e volta pra começar o exercício. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer cinco exercícios, certo? Cinco exercícios por 30 segundos. Vai fazer só um período de cinco segundos entre cada exercício, certo? E vai fazer isso três vezes, por três rounds. Então vai ser, o primeiro exercício é a flexão de braço, certo? Ou flexão de cotovelo, né? Mais científico. Você vai fazer aqui. Para no meio, para embaixo, para no meio, para em cima. Para no meio, para embaixo, para no meio, para em cima. Esse foi dois. Para no meio, para embaixo, para no meio, para em cima. Três. Para no meio, para embaixo, para no meio, para em cima. Quatro. Você vai fazer isso por 30 segundos. 30 segundos. Vai fazer a rotação da prancha. Certo? Aqui. Roda. Aqui. Roda. Certo? Rotação da prancha. Ou pode fazer com o cotovelo no chão. O que também é bem difícil. Roda. Certo? Rotação da prancha. Vai fazer por 30 segundos. Descansa 5 segundos. Vai para o exercício abdominal aqui. Certo? Perna e braço se encontram no meio aqui. Volta. Não desce muita perna. Não desce muito braço. Certo? Não quero que faça assim. Aqui não gosto. Aqui. Certo? Fez os 30 segundos desse. Vai para o burpee. Eu não sei qual é a tradução do burpee aí no Brasil, mas é um exercício bem legal. Depois é bom colocar nome para você saber também. Então vai lá. Burpee. Ok. Vai. Vai. Certo? Depois que fez o burpee, vai fazer a prancha mais hardcore da prancha. Certo? Vai segurar aqui a prancha. E vai segurar bastante. Só que agora eu quero que você aperte os seus glúteos, aperte as costas, certo? E o abdominal contrai, certo? Contrai o máximo que puder. Terminando isso, vai fazer três rounds, certo? Fez cinco exercícios, vai fazer três rounds. Vai descansar um minuto e vai fazer três rounds de novo. Depois que descansar um minuto, vai fazer três rounds, certo? Então, voltando, como vai ser feito? Trinta segundos de exercício, cinco segundos de transição entre exercício, trinta segundos, cinco segundos, trinta segundos. Então vai ser sete minutos e meio total para os três rounds. Descanse um minuto, faz sete minutos e meio mais uma vez. Certo? E aí, aí para. O próximo, o próximo, descansa mais um minuto. O próximo exercício vai ser esse aqui. Vai pegar a corda. Acabou os seis rounds. Agora é outro exercício, certo? Vai pegar a corda, vai fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Vai fazer cinquenta. Acabou os cinquenta. Vai fazer transição lá do lateral. Um, dois, três, quatro. Vai fazer vinte desse. Pega a corda de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acabou, cinquenta. Vai direto. Descansa tipo dez segundos. De novo na corda. De novo na corda. Cinquenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que é o segundo round. Toca. Dois. Três. Quatro. Vai fazer vinte desse. Mais um de corda. Pra terminar o segundo round. E a gente acabou. A gente acabou o nosso treino de hoje. Certo? Então deixa eu pegar aqui. E eu vou bater uma foto aqui do exercício. E vou postar aí. E dá uma... Assina aí no meu canal do YouTube. Beleza? E dá uma foto aqui do YouTube. 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 Obrigado.